Mr. Vegas, topo la mascara, sexy lunina, ai 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 Olha só quem chegou bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra ferver, joga tudo nesse clima Toma, 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 soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, 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 só soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, toma Só soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, toma Só soca dona, toma, toma Só senta dona, toma, toma, toma One Punch in her, Two Punch in her, G-Pong in her, Four Sexy lunina, go Tatiana, back it up, unten in a Socon I make it jump up, bamba jump up I make it jump, 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 make it jump up I make it j Bryan Move your body, make me happy DJ Snake chamou Ludmilla e a putaria já tá liberada Vem com a novinha toda safadinha Tu ouve esse som e já fica molhada Dá uma sentada, sentada braba Dá uma sentada, sentada braba Toma, 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 toma Su cadona, toma, toma, toma Me gustan los chulos, te gusta mi bunda Trépete los dentes que se hunda Te estás metiendo y me aguas profundas A ese lápiz, sacale punta Papi dale dulce, te rinco bien rico Lo que quieras, yo te lo explico Caipirinho de saco, lujito Me goa toda, yo no me limito Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, si no no leamento te dejo jugar Toma, toma, desnuda-te porque vamos a sudar Toma, toma, um poquito más vaya que te va a juquear Olha só quem chegou, bebê, a tropa da Ludmilla Hoje eu vou botar pra beber, joga tudo nesse clima Toma, 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 toma Su cadona, toma, 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 toma Só suca, toma, toma Só senta, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Só suca, dona Toma, 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 toma Tão uma sentada, sentada braba Tome ele tem, dá uma sentada, sentada Toma, toma, em me galina Jamaica Toma, toma, sexy Lumina Toma, toma, em me galina Canada Toma, toma, come wind up You did another, hey Lumina, Mariah, topo la mancara, Mr. Vegas